Fala galera do Artubo, tudo tranquilo? Hoje eu quero falar um pouco sobre as primeiras notas que você vai fazer no instrumento ou as sete ou os primeiros métodos que você vai passar. Acompanhe esse vídeo aí. Bom, estamos aqui nessa série, para que você ainda não tenha o conhecimento da prática do instrumento, então estou gravando uma série que a playlist está aqui no meu canal, você pode entrar lá e acompanhar todas as séries, ok? Bom, a série de hoje é referente às primeiras notas e exercícios que você vai reproduzir no instrumento. A gente já fez aqui as combinações, como você emitiu o som e como segurar o instrumento. Se você ainda não assistiu, volta atrás aí que você vai acompanhar. Então vamos lá. As primeiras notas, as notas musicais são sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ok? Dando sequência naquela parte que eu ensinei a soprar o instrumento, você vai reproduzir essas notas. Bom, como demonstrei aí, fiz até a oitava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ok? Então você vai iniciar as primeiras notas musicais aí, que são as notas naturais. E aí você vai entrar no método que está aqui na descrição desse vídeo e vai iniciar ali os seus primeiros exercícios, tá? No trompete. Lá vai estar demonstrada a posição, a nota já vai estar gravada lá na pauta. E aí você, através da sonoridade que você ouviu aqui, as sete notas, você vai gravar essa sonoridade e vai executar no seu instrumento. Caso você não tenha conhecimento, tem uma playlist aqui no meu canal que está lá, curso básico de trompete, que tem 20 exercícios lá de iniciação. São os primeiros exercícios, você pode tocar junto comigo, ok? E é o mesmo método que eu estou deixando aqui na descrição. Então vai ficar muito fácil de você aprender a tocar o trompete, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Até o próximo!